Bom dia, pessoal. Meu nome é Rosângela, Estrada Crai Pedro, moro em Guarapuava e isso aconteceu aqui em casa ontem à tarde. Agora que estamos, que a gente está se recuperando e conseguindo avaliar o que realmente aconteceu. Meu esposo estava na frente de casa, aparece um senhor de 35 e 40 anos, com a maior cara de pau e disse que estava com a esposa e dois filhos e que ele precisava de ajuda por um mês. Meu esposo ficou olhando para ele e ele simplesmente falou, eu quero a moradia social, eu quero morar aqui por um mês e daí a gente vê como é que fica. Meu esposo ficou sem ação? Como é que pode? O homem nem ganhou ainda e as pessoas já estão escolhendo a casa para morar. Isso aconteceu na minha casa ontem. Meu esposo quase teve um infarto. Nós ficamos assim, sabe? Porque eu e meu esposo já somos pessoas de idade. Ficamos assim, sem ação. Daí eu falei assim, não, eu vou esparramar porque as pessoas de bem têm que saber o que realmente está acontecendo. O pessoal sem teto, sem terras, estão se organizando, que isso sirva de alerta e eles vão tomar conta. Gente, não podemos deixar isso acontecer. Isso aconteceu aqui na minha casa. Isso não é mentira. Eu, meu esposo tem mais de 70 anos, eu tenho mais de 60. O que nós vamos fazer? Como é que a gente vai enfrentar uma situação dessa? Então, é um alerta sim. Fiquem atentos. Desculpa, pessoal. Eu gravei o áudio e não disse a data do que aconteceu aqui. Mas foi ontem, ontem foi dia 3 de outubro de 2022. Foi isso que aconteceu ontem, na data de ontem, tá? 3 de outubro de 2022. Um dia depois da eleição. E aí E aí E aí E aí